Fazer intercâmbio no exterior é um sonho que pode se tornar realidade para muitos estudantes brasileiros por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. E para tirar dúvidas sobre o processo e até mesmo compartilhar experiências, os próprios bolsistas criaram uma página na internet. O site, conhecido como a Brothers, foi criado por um grupo de bolsistas de vários estados do Brasil que fazem doutorado nos Estados Unidos por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Por aqui, dá para pesquisar por palavras-chave no campo de busca e também mandar dúvidas ou relatos pelo menu contato. A plataforma também tem uma página nessa rede social. Patrícia faz parte da equipe do A Brothers, cursa doutorado em planejamento urbano na Universidade da Virgínia e está em férias no Brasil. A ideia surgiu no processo de inscrição para as universidades no exterior. Decidimos criar um site para disponibilizar a informação que a gente estava coletando e estávamos aprendendo no processo de inscrição. Seja para quem está pensando em fazer as malas para estudar no exterior ou para quem já começou o processo de estudos e pesquisas fora do país. O site A Brothers permite compartilhar experiências e ajuda a tirar as principais dúvidas nessa empreitada. Uma das funcionalidades do site é a calculadora de GPA, média das notas da graduação, que é utilizada pelas universidades norte-americanas no processo seletivo. O A Brothers tem uma ferramenta que faz a conta automaticamente para o usuário. Lançado em dezembro de 2011, o Ciências Sem Fronteiras é uma parceria entre os Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Até agora, já foram oferecidas 78 mil bolsas de estudo no exterior. O A Brothers se torna um banco de dados online baseado na experiência concreta desses bolsistas para ajudar quem está no exterior e também quem pretende se candidatar. A gente sempre recebeu muito feedback das pessoas que estão se planejando para ir, como as pessoas que estão lá. O pessoal sempre mandou mensagem agradecendo, tanto pelo Facebook. É muito bacana esse reconhecimento para a gente.